E aí ae pessoal beleza? Eu sou o Junior Chaper e vocês seguirem o jogo Scribblenauts Unlimited E aqui o Maxwell com um bigodão, um cabelo de Justin Bieber e aqui com as roupas muito loucas dele aqui Vamos montar aqui o nosso super cão, beleza? Bom, no último episódio nós conseguimos fazer praticamente tudo isso aqui, mas acabou faltando algumas partes Foi ajudar essa menina louca aqui e fazer a quest do zumbi, mas beleza Eu acho que eu já descobri, eu tava ali pensando como é que eu posso ajudar essa menina Pra quem não lembra, ela não conseguia encontrar o capacete dela Ela falava que tava num armário, eu pensava que era esse armário Que é um armário de banheiro, mas enfim Deixa eu ver aqui embaixo, acho que deve tá aqui É o mais provável, né? Aqui é cheio, beleza? Eu não sabia disso aqui, sério mesmo Eu acabei olhando e falei, pô, cada quarto tem uma cor assim, né? E o dela, tipo, tem essa cor diferente, deve ser aqui E bom, acho que deve ser isso, vamos ligar aqui pra ela Beleza, conseguimos aqui Beleza, cor de rosa E pronto, conseguimos aqui mais uma parte da nossa quest E bom, vamos aqui agora no humano zumbi ali em cima Deixa eu clicar aqui Chegue mais perto para me iniciar, beleza? Invasão no corpo de bombeiros Agir os sobreviventes a se defenderem da invasão dos zumbis Beleza, vamos iniciar aqui Vamos começar E cara O Maxon tá parecendo o Leon, cara, do Resident Evil Dá uma liga nisso Que da hora Mas beleza Vamos aqui ver O que a gente tem que ajudar primeiro aqui Ajude-me a curar as feridas dele Beleza, vamos aqui dar Um bisturi, sempre funciona, quer ver? Bisturi, tô Vixe Deu certo Beleza Ajudamos mais um aqui Este é o sonho da jogadora de games Dê a ela algo para evitar a horda Então é uma nerd Vamos ajudar ali a mano nerd Deixa eu só adicionar aqui, beleza? Vamos ver aqui Dê-me algo para combater os zumbis Um gamer sempre quer Vamos ver aqui Uma metralhadora Vamos daqui Beleza, deu certo A Orphan está muito abalada Ela precisa de algo para ajudá-la a se acalmar Acalmar, né? Vamos Dar um cão para ela Sei lá Toma um mano cão aqui Beleza, deu certo aqui Tem um fliperama aqui, véi Olha que da hora Os generais estão convencendo de que alguns objetos simples podem ser combinados para fazer uma máquina de luta Coloque três objetos dentro da caixa para fazer uma máquina Beleza, a gente pode montar ali E cara, tá 8 bits aqui Nem eu 8 bits é menos que isso Tá muito zoado Beleza Vamos descer Deixa eu ver Ajudou praticamente todo mundo, mas Enfim, vamos lá Preciso de componentes que adicionem ataque Defesa e mobilidade ao robô lutador Então ataque a gente pode dar Um Lança Lança Chamas Peraí, chamas Isso Beleza Aqui Agora Vamos ver Vamos colocar alguma defesa aqui Um escudo de Protons Vamos ver se vai ter isso Duvido Não Um escudo Campo de força É isso Campo de força Mas não tem Então só Um escudo Escudo medieval mesmo Beleza Agora vamos colocar algo que dê mobilidade pra eles Vamos colocar Rodinhas Não, rodas Vai Rodas Aqui De borracha mesmo Beleza Se vai adicionar alguma mobilidade à máquina Vamos colocar isso aqui aqui fora Então Algo que dê defesa pra ele Então vamos colocar aqui Bom, o escudo não deu certo Vamos colocar aqui Sei lá Um capacete Nele De armadura Vamos ver aqui É, não deu certo Vamos ver uma dica dele Eu garanto Eu poderia usar qualquer coisa feita de metal Ou algo grudento Para combinar objetos Então vamos colocar Uma cola Não, peraí Tem que entregar pra esse cara aqui Não Não, peraí Vamos ver Graxa Graxa eu sei que não cola Mas, beleza Vamos tentar aqui Entregar pra ele Caramba, meu Sim, colocar alguma coisa aqui Pra funcionar o robô E pô Pô, deu certo Agora algo robusto Para construir ele Vamos colocar Ouro Maci Sou Acho que é assim que se escreve Isso Beleza Bom, ela já é móvel Não sei Nem, não entendi direito Mas Beleza O corpo de bombeiros Precisa ser evacuado De estar os zumbis Enquanto os outros sobreviventes Fogem Suba na máquina Quando estiver pronto Para começar Nem sei que raio Que é isso aqui Mas, beleza Vamos ver Vamos colocar aqui Pro Maxwell Ele ser um carinha Rápido E voador Que a gente sempre Acaba esquecendo Opa Rápido É Voador Voador Não pode ter que colocar Doe Mas, beleza Vamos ver aqui Que a gente pode acabar ajudando Dessa vez Eu acho que lá em cima Lá em cima Dá pra gente Ajudar mais esse mano Aqui, ó Ó Secretária A gente tem que tentar Abrir isso aqui Quebrado Vamos ver Nossa, não isso, cara Colocar literalmente Uma quebrada ali Beleza, né Vamos descer De uma vez aqui Pronto Vamos Montar aqui E pronto Olha o tanto de zumbi Que tá vindo ali, rapaz Pra lotar Vem, 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 vem Vamos ver aqui A gente lança Míssel Que da hora Olha isso Toma, rapaz Toma, rapaz Isso Tão esvaziando Praticamente tudo Deixa eu ver aqui Tá, já comecei, cara Cá, zumbizinho Isso Zumbi com chifre Eu nunca vi isso É zumbicorno, cara Que isso Ah Vamos ver Beleza Deu certo Foi bem simples, então Acho que conseguiu ajudar Todo mundo Vamos acabar com Os últimos zumbizinhos Vamos aqui De leves E beleza Conseguimos concluir Mais uma parte aqui Invasão do corpo De bombeiros Concluído Temos nove star lights Vamos continuar aqui Deixa eu ver aqui A gente completou Praticamente tudo Tem um que a gente Não conseguiu completar Porque provavelmente A gente estragou aqui E nem consegui Redefinir o nível Mas beleza A gente conseguiu Praticamente tudo Vamos agora Aqui Vamos ver A gente pode visitar A Lily Vamos lá visitar ela Para entregar star lights Nos teleportamos aqui Beleza Entregamos star lights Para ela Beleza Ela já ficou Feliz ali Gnomo O que é isso, cara? Um gnomo, cara? Esse cara está conversando Ali O cara está soltando uma pipa Eita, pega Ali, ó Ela está se lascando Cada vez mais Olha Está virando de pedra, mano Beleza Desbloqueamos mais uma parte Aqui A gente concluiu Aqui Aqui Só que a gente Ainda não vai para lá Isso A gente vai voltar Para a capital E a capital Toda lascada Igual eu deixei E o Maxwell Sempre fica lerdo Vamos colocar Vamos colocar Rápido Alegre E voador Isso Pronto Falta a gente ir Aqui na estação De metrô A estação sublinhada Vamos continuar aqui Que é mais uma parte Que tem aqui E beleza Vamos embora Tem já que É quest principal Logo de cara A gente tem que ajudar A gente Para caramba Aqui, velho Vamos ver Esse gordo aqui Gior Gorge Faminto Estou com fome A máquina está vazia Vamos colocar Salgadinhos Para ele Beleza Salgadinho Bom, não é esse salgadinho Que eu estava esperando Mas beleza Caramba Ele está devorando tudo Vou fugir, cara Antes que ele me morda Sai louco Vamos ver esse cara Que deprê O mendigo Eu poderia ganhar dinheiro Se aprendesse a fazer alguma coisa Vamos dar um violão Para ele Não sei nem se vai dar certo Mas vamos lá Essa parte que eu não joguei E poste Como o mendigo Virou uma mulher, cara Um milionário Um milionário Meio estranho Mas beleza É melhor limpar Essas poças Eu vou dar Um rodo Para ele Dá um rodo Se vira aí, rapaz Beleza Deu certo Mais uma parte de Starlight Aqui a história principal Vamos ajudar a velhinha Estou cansada De ficar em pé Vamos dar Opa Uma mochila a jato Vamos ver Vai ser engraçado, cara Mochila a jato Vai ser engraçado Na boa Ah, a velha não voa, mano Vamos dar Uma cadeira Para ela Beleza Oxi Tem até os negros Abanando ela aqui Canibal, velho Você é louca, velho Mal style ali Vamos ver Isso aqui Não, ela não quer nada O que é isso aqui, eu acho Peraí Deixa eu ver Não, o que é essa Mulher aqui Adorei uma dessas flores Mas estou sem dinheiro Vamos dar Uma moeda Para ela Vamos tirar a moeda Para ela E beleza Ela comprou ali A flor E bom Já completamos tudo Vamos para a história Principal agora Desse mapinha aqui Starwright Rock das ruas Ajude o artista De rua A desenvolver sua carreira Como astro do rock Beleza Vamos ajudar O mano aqui E olha O Maxwell é punk Mano Você é louco Muito punk Esse garoto Ele quer ser Uma estrela do rock Primeiro Ele precisa de um instrumento Para tocar melhor Ele está com a panela Ali Mas beleza Vamos dar um instrumento Melhor para ele Usar uma Bateria Bateria Não, veículo Não, cara Peraí Bateria De som Isso Beleza Ele está fazendo o som Ali dele Esse instrumento É incrível Mas minha banda Ficaria melhor Com outros membros Vamos colocar Um vocalista Aqui Beleza Ixi Quem é esse cara De bigode? O pai Beleza Vamos colocar aqui Um guitarrista Tá Isto é o que eu chamo De banda Agora precisamos De equipamento Para fazer um show De verdade Então eu preciso De uma Guitarra Né Óbvio E um microfone Beleza Os caras Estão fazendo o som Ali Estão vendo Os ricos E famosos E beleza Conseguimos Mais uma Mano Star Right Aqui Beleza A gente conseguiu Concluir Duas partes Nesse vídeo Já Aqui ó Rock das ruas Concluído Dez Star Right No total Concluímos Mais um nível Vamos continuar Aqui Beleza Vamos aqui No Mano Globo Não É bizarra Essa velha Assim da banada Mano Na boa Mas beleza A gente concluiu Praticamente tudo Opa Dejetos da capital Vamos ali Para o Mano Esgoto Olha Credo Que nojento Isso aí Cara Isso aqui Nem tá tóxico Não é mais Beleza Ó o cara ali Mano Não A gente tem que dar Pera aí Vamos dar Um Vamos ver Uma roupa de mergulho Mergulho Vestuário Vamos colocar Vamos digitar de novo Roupa de mergulho Deixa eu ver Instrumento Vamos ver Beleza Agora o Maxwell Tá muito mais de boa E vamos ver Quem a gente pode Tá ajudando Aqui O Baiacu Os outros peixes Estão rindo Da minha cara Ajude-me A assustá-los Então vamos Colocar aqui Uma máscara Nele Isso Máscara De ladrão Vamos assustar ele Aqui Eita Peixe medroso Beleza Assustamos Os manos ali Deixa eu ver Pra gente Tem que Ah tá Beleza Resíduo Tóxico Deve haver Um modo melhor De se livrar Desse lixo Vamos colocar Um Pulverizador Nem sei Se isso existe De metal Vamos ver Vamos arremessar Aqui Peraí Caramba Adjetivo Não Tóxico Vamos ver Ah não Deve ter Peraí Limpo Vamos colocar limpo Aqui Tá Continua tóxico Beleza Vamos pegar Já sei Uma arma Laser Aqui uma ray gun Pro mano Maxwell Vou tentar dar um tiro Nisso aqui Nem se Opa Aqui Aqui Vai Atira Esse Maxwell é lerdo Cara Atira Atira Beleza Eliminamos De qualquer jeito Mas Eliminamos Enfim Vamos dar mais um tiro Aqui Tá muito devagar Isso aqui Vamos colocar Uma metralhadora Aqui pra ele Jogar a ray gun Fora aqui Peraí Beleza Estrói Essa porcaria Peraí Beleza A gente destruiu Deu certo Beleza Vamos ajudar Aquele véio Ali embaixo Nossa Dá um Língua No Maxwell Nadando Isso aqui Que bizarro Remover Isso aqui A gente não pode ir pra cá Por enquanto Mas vamos ver Quem é isso aqui É o O tempo Hã? Peraí Salve Libertamos 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 O humano ali O crime Não compensa Beleza Vamos esvaziar Aqui Remover Beleza Tesouro aqui O que mais A gente pode ajudar Deixa eu ver Faltam mais dois Ainda Eita Chagot afundado Sempre morreria aqui Não sei qual é a minha aparência Vamos dar um espelho Pra ele Pra ele se assustar Nossa Quebrou o espelho Ele é tão feio Assim Cara Que conta O que está dentro Beleza Você tem uma alma Linda Amigo Então você é uma pessoa Do bem Vamos aqui Opa Ajudar isso aqui Azeroi Rubra Estou pronto Pra começar Uma nova escola Então vamos dar Um caderno Pra ele Caderno Cederno Beleza Caderno aqui De brochura Mesmo Nem sei se isso Vai ajudar Vamos colocar Uma lousa Uma lousa Peraí Vamos entregar Pra ele Mais fácil Não dá pra entregar Pra ele Uma caneta Vamos ver Um diploma Vai Diploma Caramba Como esse cara Nossa Subiu bem rápido Como é que eu vou ajudar Esse cara a começar Uma escola Já sei Vamos construir Uma escola Escola É Não deu muito certo Não deu Alunos Melhor Aluna Menina Que Não Não tá dando certo Caramba Como a gente pode Ajudar Esse cara Ele quer Conseguir Uma Mano Escola Aqui Vamos pintar Ele Não entendi Não entendi Ah a gente tá com uma caneta Por isso Que bosta Como esse cara Vai construir Uma escola Mano Construir Uma nova escola Não entendi Direito Como é que ele Quer construir Uma nova escola Esse lugar é muito sujo Falta só isso Para a gente terminar Essa parte Como a gente vai construir Uma escola Para esse amigo Vamos tentando Até conseguir Vamos colocar Aqui Um giz Giz Material Não era bem isso Mas ok Peixes Peixes Tá Não é uma Constelação de peixes Ok Beleza Eu não consegui Ajudar ele Eu vou tentar Ajudar ele Para o próximo episódio Então pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Foi um vídeo Até que relativamente longo Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui Espero que tenha Ficado bastante legal Para vocês Se gostou Por favor Dê um like Se possível Um favorito Para estar ajudando Na divulgação A gente sempre pede Mas vocês não sabem O quanto isso ajuda De verdade Se é novo no canal Seja muito bem-vindo De verdade Inscreva-se Caso você queira Ver mais vídeos De Scrubnauts Unlimited Ou de outros vídeos Mas enfim pessoal Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau Fui Tchau Tchau Tchau